Agora que a galera já conheceu melhor o que a nova temporada está preparando para os três próximos meses, eu fiz testes com alguns operadores para ver como que eles interagem com a Thorn, e agora você confere como os escudos, por exemplo, interagem com a operadora, e até algumas outras novidades inéditas da nova temporada High Caliber. Antes de mais nada, deixa o seu like aí embaixo, padrão, isso ajuda demais o canal e também aumenta o alcance positivo desse vídeo na plataforma. Vamos nessa! Acho que não é nem preciso dizer, mas caso você tenha perdido o resumo das novidades da nova temporada que foram publicadas mais cedo aqui no canal, clica aí acima nesse cardzinho e assiste ele depois para entender melhor o que a Ubisoft está aprontando para os próximos três meses. Só que assim como eu, vocês devem ter ficado com algumas dúvidas relacionadas ao Razor Bloom, que são as granadas especiais da Thorn nessa temporada. E por isso a gente veio resolver algumas questões aqui para facilitar e informá-los do que a operadora é capaz. Lembrando que esse é um primeiro vídeo bem básico, se vocês tiverem outras dúvidas para a gente testar, pode deixar aí abaixo que a gente faz uma parte 2 depois no TTS. Ó, se liga, antes da Thorn ser testada aqui, existem duas mudanças da High Caliber que vocês precisam saber. A primeira está relacionada à nova interface. Agora, além das barras de notificação estarem atualizadas ali no menu, na tela de escolha de operadores das partidas agora você pode visualizar as skins dos seus aliados. Nessa imagem eu, por exemplo, de Mozzie, consigo ver a minha skin da P10 da Navi e a pistola secundária sem nenhuma skin direta na tela final. Em outro caso, consigo ver a skin branca com o dourado na AUG e a pistola vermelha. E isso aparece tanto pra mim quanto pros demais jogadores do meu time também. Outra mudança fica na abertura dos alçapões. Essa daqui não é muito comum, mas pra galera que gostava de tentar, agora não é mais possível abrir alçapões com os tiros convencionais de rifles e SMGs. Isso porque agora a parte de madeira do alçapão é acoplada nas laterais de ferro do mesmo. Diferente de antigamente que as madeiras ficavam flutuando quando você abriu o alçapão, então fica a curiosidade. Mas ó, falando da Thorn agora, a primeira questão é como que as granadas interagem com os escudões. Eu infelizmente não tive a oportunidade de testar contra o Blitz e o Fuse, mas com o Montagne funciona da seguinte maneira. Se o escudão tiver de costas pra granada quando ativá-la, ele é morto, visto que não vai ter nenhuma proteção na retaguarda dele, né? Mas agora de frente, o escudão ele consegue tancar as 3 granadas. Cada uma é capaz de danificá-lo em até 30 de vida, então os escudões são boas proteções pro ataque e não se preocupar com as granadas. Esse clipe inclusive é bem engraçado, repara que eu acabei passando pela porta que o Montagne tinha ativado a granada e eu quase acabei me matando sem querer no raio de explosão. Usa com cuidado pra não acabar se tornando uma máquina mortífera a favor do time adversário. Com a Oza, a interação me surpreendeu, eu confesso. O escudo garra 8 é capaz de proteger os atacantes da explosão, olha só. Mas e se os falsas granadas Razor Bloom forem posicionadas na parte inferior ou laterais da passagem? Na parte superior do Splash Damage ele consegue burlar o escudo e finalizar o atacante que esteja no cover atrás dele normalmente. E com o Blackbeard pode parecer um teste besta, mas caso existam Fernandes 2 da fábrica de cobras aqui, os escudos balísticos do Blackbeard obviamente não conseguem te proteger da explosão das granadas. Se até a pistola consegue destruir o escudo, imagina uma granadinha dessa, né? Enfim. Testando agora com outros operadores a gente tem a Yana. Os hologramas da Yana não são capazes de ativar o sensor das granadas, mas a operadora em si ativa normalmente depois. Inclusive existiram alguns cenários onde a granada levou até 1 segundo pra ativar quando algum atacante passou por ela. E isso eu espero que a Ubisoft corrija bem rápido, viu? A granada por si só ela já é meio lenta e ainda levar um tempinho pra detectar pode inutilizar bastante o uso da Razor Bloom. Outro teste foi com a Nuk. Em outro cenário, se a Nuk tivesse recebido aquele mini rework que permitia ela passar por gadgets de proximidade sem ser afetada com o Hell, a Nuk seria um counter bem poderoso aqui pra Thorn. Mas nessa situação atual da operadora não é o caso. Mesmo com o Hell desativado ou ativado não tem diferença alguma. A granada vai ativar e o jogador vai ser eliminado normalmente. Agora com os counters, vocês já sabem que a IQ consegue explotar a posição das granadas pra todo ataque, que o Zero e a Twitch com seus choques podem destruir as granadas ainda sem ativá-las, e até com um tiro e maçarico tem como destruir as granadas. Porém com um Thatcher tem que tomar bastante cuidado. As Yenpi são capazes de desativar as granadas pelos 15 segundos padrões de qualquer outro eletrônico. Porém vale lembrar que os gadgets voltam automaticamente a funcionar depois desse tempo, tanto com os portais da Aruni e os demais gadgets da defesa. As granadas do Razor Bloom voltam e se você achar que tá seguro só porque o Thatcher a desativou, você tá muito enganado e pode facilmente ser eliminado de besta por isso. No geral ainda bato na tecla que eu quero ver a Ubisoft testando alguns buffs no Razor Bloom, e com certeza a Uzi vai ser nerfada também. E novamente, se você perdeu, assista o último vídeo pra conhecer melhor a nova temporada. E por enquanto já comenta aí o que você achou da Thorn, e quais testes você acha que seria legal a gente fazer com a Operadora aqui no canal. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião porque ela é muito importante pra mim. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais galera!